Todos os títulos dos livros são reais, senhor. Algum volume raro? Pela nossa análise, várias edições esgotadas. Mas até agora não conseguimos nada que identifique o perfurador. Rabutai, analise o porta-retratos. Análise iniciada. Eu tô em pedaços, mas mesmo assim conectado. Será que eu fui fragmentado pra que juntasse as peças novamente? Mas quem faria uma coisa dessas? Será que eu mesmo fiz isso comigo? Pera, se for esse o caso, talvez eu não deva me remontar. É, não é isso. Eu não devia estar todo despedaçado. Jogadores de tênis profissionais e atores. Celebridades conhecidos pela TV e internet. É improvável que qualquer um deles tenha alguma ligação com o assassino. Mas normalmente as pessoas em fotos emmolduradas são amigos ou familiares muito próximos. Olha, no mundo real pode ser. Mas poços do Id são inconsciente humano. Então tudo é reinterpretado pela mente. Assim como você, ela é uma visitante que acaba de invadir. Só porque a porta está aberta não quer dizer que você possa entrar. Isso não tá certo. Mas tem alguma coisa errada com ela. Hum. É, é verdade. Eu acho que ninguém pensaria em questionar o próprio mundo. Mas esse é precisamente o trabalho do detetive brilhante. Eu tenho que questionar o mundo como ele é. As datas e dias da semana alinham-se perfeitamente com o mês de março de 2019. Uma ocorrência bem rara. A memória humana pode sofrer variação. Então aconteceu alguma coisa naquele mês? Não necessariamente. Exatamente. Não se precipitem a partir de qualquer peça de informação proveniente do poço. Quem é você, hein? Eu é que pergunto isso. Que estranho. Eu não me lembro quem que eu sou. Ah, então é isso que tá acontecendo. E você acha que aquela garota jogada na areia também teve amnésia? Essa é a Cairo. Cairo? Me desculpe, senhor Matsuoka. Até agora, nós já descobrimos cinco vítimas do perfurador. Em cada cena do crime, detectamos as partículas cognitivas dele. Ele mata fazendo furos na cabeça das vítimas e ainda seu impulso de matar foi capaz de criar um quebra-cabeças desconexo em forma de mundo. A intenção de matar é a raiz, a impulsividade das coisas.